Olá! Meninos e meninas do quinto ano de Feira de Santana. E aí, preparados para mais uma videoaula? Vamos lá começar, saber sobre qual assunto nós estudaremos hoje, né? Preparem aí os materiais, preparem também aí os ouvidos, né? Os olhos, toda a atenção, para que a explicação da PRO aí seja útil na continuação das suas atividades em casa. Então, vamos lá saber sobre o que nossa aula vai falar? Olha só, turma, nossa aula agora é de Matemática e Ciências Naturais. E nessa aula aí de Matemática e Ciências Naturais, nós vamos estudar sobre transformação dos alimentos. A gente já começou a estudar aí sobre o sistema digestório, já vimos toda a importância, não é? Que a digestão dos alimentos tem para o funcionamento do nosso corpo, já que é através dessa ação, não é? Que os nutrientes, as vitaminas aí são absorvidos por nosso corpo e aí preparam, né? Fazem com que todos os nossos órgãos e todas as atividades que a gente desempenha para o nosso corpo, elas possam aí acontecer. E aí a gente já viu por onde é que esse processo começa. Ele começa lá na boca, não é? Iniciando aí com o processo de mastigação, onde a saliva, os dentes, a língua, tudo interfere nesse processo, transformando aqui o que a gente come no boa alimentar. Mas depois que ele vai, né? Que ele sai da nossa boca, o alimento, ele segue um longo caminho aí para concluir o projeto, o processo de gestão. E aí, para colocar essa imagem, para a gente observar aí, ó, depois da boca, o caminho aí para a digestão dos alimentos que a gente ingere, ele continua. E tá lembrado aí, ó, do bolo de chocolate, que a Pró mostrou a imagem na aula anterior, não é? A gente viu aí que através da imagem a gente já pode começar a salivar, sentir fome, sentir vontade, né? De comer, mas que esse bolo aí, quando vai para a nossa boca, ele passa por processos aí de transformação. E aí, desde o momento em que a gente coloca na boca até ele sair do nosso corpo, ele vai se transformar. E o nosso corpo vai absorver, né? Tudo nos nutrientes, as proteínas, as vitaminas, que não só esse bolo, mas qualquer outro tipo de alimento que a gente ingira, né? Que a gente coma, vai estar trazendo para a gente, para o nosso corpo, o funcionamento de tudo que a gente precisa fazer com que funcione aí, para a gente viver. Depois de comermos, vários processos transformam aquilo que ingerimos em um composto de gerido, formado por partes diminutas e poderão passar pelas paredes dos nossos ombros. O processo digestório, ele passa justamente pela diminuição do alimento. Isso já se inicia, a gente já viu na boca, né? A função aí da digestão, a primeira ação da digestão, é transformar os alimentos em partículas cada vez menores, para que as vitaminas, os nutrientes, eles possam ser absorvidos aí pelo nosso corpo. E aí, o que acontece com o alimento após ser engolido? Pois é, a gente já viu aí que o processo inicia na boca, não é? Ficou com os dentes, a língua, a saliva, vai transformando esse alimento em um outro composto, né? O bolo alimentar, a saliva ajuda a ficar úmido e ajuda que o processo aí de digestão, ele comece na boca. Mas aí, a partir do momento que o bolo alimentar, ele é engolido, qual é o processo? O que é que acontece? Para onde ele vai? Então, é muito importante a gente entender aí o sistema digestório, como algo que acontece com a organização e com a ajuda aí, com o trabalho de vários órgãos, cada um fazendo a sua parte. E aí, nós vamos assistir a um vídeo, né? Com algumas informações importantes, mostrando aí o caminho do alimento dentro desse processo para a digestão acontecer. Olá, pequenos cientistas! Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Eu acabei de almoçar e estava pensando em todos os processos que nosso corpo faz para que nós possamos tirar todos os nutrientes dos alimentos. Existem cinco estágios que o alimento passa para ser digerido no nosso corpo. O primeiro deles é chamado de mastigação. Isso mesmo, a digestão começa na nossa boca. Quando mastigamos, deixamos a comida em pedacinhos bem pequenos e a saliva deixa tudo bem molinho. O segundo estágio é a ingestão. Nele, a língua empurra o alimento para o fundo da garganta e a comida que foi mastigada e amolecida pela saliva passa a ser uma massa de alimento. Esta massa chamamos de bolo alimentar. Não é esse tipo de bolo, não. O bolo alimentar desce por um longo tubo chamado esôfago. O esôfago é como se fosse um tubo de borracha que liga a boca ao estômago. A comida finalmente chegou ao estômago e é aqui o terceiro estágio, a digestão. A função do estômago é tornar o bolo alimentar ainda menor. Ele faz alguns movimentos e junto com os fortes ácidos dentro dele, dilui a comida. Saindo do estômago, o bolo alimentar vai em direção aos intestinos e temos então o quarto estágio, a absorção. Primeiro no intestino delgado, que é como se fosse um tubo todo enrolado. O intestino delgado possui o que chamamos de vilosidades, que são como dedos minúsculos, que ficam nas paredes do intestino, que ajudam na absorção dos nutrientes. E por fim, o último estágio, a eliminação de resíduos. Neste estágio, o responsável é o intestino grosso, que absorve água e sais minerais. O restante que não é aproveitado são as fezes, ou como a gente costuma chamar, cocô. Não se esqueça de mastigar bem os alimentos antes de engolir. Lembre-se que a mastigação é o primeiro estágio da digestão. Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima. O que é que a gente observa, então, é que além da boca, né? Os nutrientes, a língua e aí as glândulas salivárias, os produtos de glândulas salivárias, o alimento é transformado num bolo alimentar. E esse bolo alimentar, ele passa aí por outros processos, processos químicos, processos mecânicos também, e vai transformando esse alimento em algo cada vez melhor, conseguindo aí tirar da língua e nutrientes as proteínas, as vitaminas que o nosso corpo precisa. E aí esse processo todo é realizado pelo sistema digestório. O sistema digestório é o sistema do corpo imune, responsável por garantir o processamento do alimento que gerimos, promovendo a absorção dos nutrientes nervos contidos e a eliminação do material que não será utilizado pelo corpo. Os órgãos que compõem o sistema digestório são a boca, que passa aí pelo primeiro processo, né? Desse longo caminho que o alimento percove. Temos também a paríndia, o exótago, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e também o ânus. E aí nós observamos dentro desse contexto, dentro das explicações que a pró-jabela é na aula anterior e nesta aula também, e a digestão, ela começa na boca. E aí primeiro, quando levamos o alimento à boca, nós o cortamos, trituramos e dividimos cada vez mais com o atrito de nossos dentes. A gente já observou que até a forma, né? O formato dos dentes são apropriados para que esse processo aconteça. Então a gente tem dentes específicos para cortar, para rasgar, para triturar. Ou seja, para fazer tudo o que é preciso fazer para que o alimento se transforme em partículas minosas e a gente consiga engolir. A gente não consegue engolir o alimento da mesma forma, não é que ele chega para a gente. Não é simplesmente colocar na boca e engolir. A não ser que esse alimento já tenha uma textura pastosa, uma textura líquida. Mas se é um alimento sólido, ele vai entrar em pedaços já um pouco menores, porque a gente morde, né? Ou tira com a mão uns pedaços menores. Mas no processo de mastigação, ele vai ser triturado e vai se transformar em pedaços menores ali. E aí, junto com os dentes, outras partes da nossa boca também contribuem para que esse alimento se transforme aí em pedaços menores e a gente consiga engolir. Além de transformar em pedaços menores, a boca também ensina o processo aí onde o alimento fica úmido. E aí, esse processo é auxiliado pela saliva, que unidece a comida e pela língua, que ajuda a misturá-la, formando o bom alimentar. Aí, para ajudar a levar o alimento aí, ó, de um lado, para o outro, né? Para que tanto a saliva e quanto os dentes façam o seu trabalho. E aí, você consiga engolir esse alimento com mais segurança, né? Uma textura aí que não vai machucar aí a sua garganta, né? E todo o caminho por onde o alimento vai passar. E aí, depois que a gente engole, o alimento, o caminho continua. A gente já observou no vídeo, mas a Prócia destacou aqui quais são os órgãos, né? Que ajudam nesse processo aí, por onde o caminho aí, por onde o alimento vai passar. Até ele ser aí colocado para fora do nosso corpo, quando já foi retirado dele tudo que é útil, né? Para o nosso corpo funcionar. E aí, a partir do momento que sai da boca, que a gente engole, o alimento passa pelo exófago, que é um canal aí mais que mais longo, né? E o exófago leva o nosso alimento para o estômago. E a gente observou que lá no estômago, é com movimentos que o estômago faz também, por processos químicos, né? Porque o estômago aí tem um líquido ácido, que vai continuar esse processo de diminuir e transformar o alimento em partículas menores, para que facilite a absorção dos nutrientes. E aí, depois do estômago, o alimento passa para o intestino delgado, onde vai ser aí absorvido, né? Os nutrientes, as vitaminas. E depois do intestino delgado, para o intestino grosso, onde se absorve ali também mais alguns nutrientes e também a água. E depois, o ânus, por onde aí as fezes, que aí já é o alimento passado por todo o processo de absorção de nutrientes, vai ser colocado para fora aí do nosso corpo. Então, depois da boca, como é esse o caminho? O que é que acontece? A gente viu que o alimento aí sendo triturado, sendo processado, se transforma no bolo alimentar. Aí a gente engola. Então, o bolo alimentar serve para a paringe, para o esôfago e atinge o estômago, onde sofre a ação do suco gástrico e transforma-se em químico. Aí o químico chega ao intestino delgado, só que a ação de secreções produzidas pelo próprio intestino delgado, pelo pâncreas e o fígado. No intestino delgado ocorre grande absorção de nutrientes. E aí no intestino grosso, a formação das fezes, que são eliminadas para o meio externo pelo lúdus. É interessante a gente observar aí a aparição de mais dois órgãos no sistema digestório, que são órgãos que não fazem parte diretamente do sistema digestório, mas ajudam para que o sistema digestório funcione, toda a sua função, o objetivo do funcionamento desse sistema aconteça, que é o fígado e o pâncreas. E aí eles são órgãos auxiliares dentro do sistema digestório. E aí às vezes o nosso organismo tem dificuldade de ingerir os alimentos. Isso pode acontecer com alguma pessoa, por já ter algum problema de saúde relacionado a isso, ou então dependendo do alimento, ou de algum dia em específico o alimento não digerir, você sentir aí algumas coisas relacionadas à má digestão. E há indivíduos que se fecham de problemas, mal-estase, aportos, dores na região do abdômen, além da sensação de saciedade precoce. Então são sintomas que podem estar relacionados com a má digestão do alimento. Essa má digestão pode estar aí ligada a um problema de saúde que a pessoa já tem, ou naquele dia o alimento não digeriu como deveria digerir. A gente já viu aí que existem tempos, né? Alimentos que fazem esse processo de digestão de forma mais rápida, outros que demoram mais para passar por todo esse processo de digestão. E às vezes o próprio corpo da pessoa também, né? Num dia está fazendo esse processo mais rápido e no outro pode fazer esse processo durar mais um pouco. E aí quando esse processo não acontece da forma que deveria acontecer, a pessoa pode sentir algumas coisas e desenvolver problemas aí relacionados à má digestão. Mas aí não é desse tipo de problema que a prova vai falar agora, né? A gente vai falar aí, já que a gente está falando de problema de má digestão, a gente vai continuar a nossa fala aí e falar também de problemas matemáticos. E olha só aí o que nossa amiguinha falou, né? Por falar de problema, vocês sabem como resolver problemas matemáticos? Fiquem de olho nas dicas a seguir. Então, olha só. A própria parou um vídeo, né? Com algumas dicas aí importantes para que a gente preste atenção no momento em que a gente se deparar com o problema matemático, né? Como a situação é um problema. E aí é importante a gente observar toda a forma como o problema está escrito, quais as informações que aparecem, para que as soluções cheguem aí a nossa mente de forma mais clara e a gente consiga encontrar as respostas. Mas aí prestem bastante atenção no vídeo que a própria parou. Hoje aprenderemos algumas dicas de matemática. Nessas dicas de matemática, estudaremos sobre situações-problemas. Situações-problemas é qualquer situação a ser resolvida por uma sequência de ações a ser executada. Existem algumas dicas importantes que vão lhe ajudar a encontrar respostas para probleminhas matemáticas. Leia todo o problema com muita atenção. Leia devagar e, se precisar, leia mais de uma vez. Verifique os dados e o que é perguntado. Todos os problemas oferecem valores, aparecem números. Então, você precisa observar com bastante atenção os valores que aparecem no problema. E entender também, através da pergunta, o que é que você precisa fazer para encontrar a resposta. Leia o problema novamente para descobrir que tipo de operação deve ser usada. As vezes, os problemas utilizam mais de uma operação ou podem utilizar uma operação apenas. Mas é muito importante entender, compreender, através da pergunta realizada no problema, se para encontrar a resposta, você vai precisar fazer uma continha de adição, de subtração, de multiplicação ou de divisão. Se há mais de uma pergunta, resolva uma de cada vez. Muitas vezes, uma resposta ajuda a encontrar outra resposta. Arme a continha a partir do momento que você descobriu qual operação você precisa fazer. E aí, efetue os cálculos. E quando achar a resposta, não se esqueça de escrever ou marcar a alternativa. Existem algumas palavras-chave para definir qual operação usar. Se o problema exigir a operação da adição, é comum aparecer em palavras como acrescentar, somar, juntar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar ou autor. Mas, se o problema exigir que a operação seja a subtração, podem aparecer as palavras subtrair, tirar, perder, diferença, resto, diminuir, menos, a menos, encastar, dar, gastar ou a mais. Os problemas em que aparece a operação da multiplicação, os termos dobro, triplo, quádruplo, também podem aparecer no enunciado do problema. Se aparecer a palavra dobro, você já sabe, multiplicamos o valor por dois. Se a palavra for triplo, multiplicamos o valor por três. E se a palavra for quádruplo, multiplicamos o valor por quatro. Fiquem de olho, prestem bastante atenção, sei que vai arrasar. Pronto, viram aí, acompanharam no vídeo que a própria parou, algumas dicas interessantes para que problemas matemáticos sejam resolvidos. Então, como a gente observou, situações, problemas, elas podem estar relacionadas a outras situações. É algo que precisa ser resolvido. No caso aqui, a gente está falando das situações, problemas relacionadas a cálculos matemáticos. E a gente viu que uma das primeiras dicas é fazer a leitura, né? Com calma, se necessário, ler novamente e identificar no primeiro momento os valores que já são apresentados no problema. Para partir desses valores, da identificação dos valores que já aparecem, identificar agora a operação matemática a ser realizada para encontrar a resposta. E aí, para dar continuidade e observar na prática, né? Como as situações, problemas, elas podem ser resolvidas. Tendo atenção e prestando aí, observando as dicas, né? Que a PRO deu. A PRO trouxe aqui algumas situações para a gente resolver. Então, vamos observar. Observando a tabela, interprete os problemas e resolva as situações. Então, vamos lá? Nós temos aí na tabela, ó, três probleminhas para se pensar na resposta. E aí, a gente vai começar aí fazendo a leitura, não é? Destacando os valores que já são oferecidos e também interpretando a partir da pergunta qual a operação que a gente precisa fazer, desenvolver para chegar na resposta. Então, o primeiro passo é fazer a leitura. Acompanha aí a leitura junto comigo. O primeiro problema diz assim. O vovô vendeu quatro latões de leite com 50 litros cada um. Quantos litros de leite ele vendeu? Aí a PRO vai fazer a leitura agora do segundo problema. Para fazer uma salada na escola, foi preciso comprar sete dezenas e oito unidades de bananas, quatro dezenas e meia de laranjas, duas dezenas de peras e uma dúzia de maçãs. Quantas frutas compraram ao todo? Pedro foi à feira e comprou uma centena e meia de laranjas. Deu 40 laranjas para Lucas. Quantas laranjas sobraram? Vamos em busca agora das respostas. Para o primeiro problema, a gente já identifica ali que vovô vendeu quatro latões, cada latão com 50 litros e a gente precisa saber quantos litros ao todo, quando ele vende os quatro latões de leite. Em um latão, a gente tem aí 50 litros. E quatro latões, a PRO colocou a interrogação, porque é justamente o que a gente quer entender, o que a gente quer achar como resposta. Então, aí a gente já observa que eu posso fazer uma adição, porque eu posso juntar aí a quantidade de leite de cada latão e fazer aí 50, mais 50, mais 50, mais 50. Ou eu transformar esse processo de adição em uma multiplicação. Em um latão eu tenho 50 litros e quatro latões, eu vou fazer uma multiplicação aí de 4 vezes 50. E a PRO colocou aí a continha, não é? Com o algoritmo aqui, para a gente entender como é que a resposta foi encontrada. Então, ó, 4 vezes 50. Como é que eu começo essa multiplicação? Primeiro, eu começo multiplicando a unidade. Então, eu vou multiplicar o 4, tanto pelo zero, quanto pelo 5. E aí, começando pelo zero, que é a unidade. Vamos lá. 4 vezes zero é igual a zero. Aí a PRO coloca o resultado aqui. Agora, eu vou multiplicar 4 vezes 5, que dá 20. Então, quando eu coloco a resposta aqui ao lado, a gente observa a formação do número aqui, 200. Então, 4 vezes 50 é igual a 200. Qual é a minha resposta? 200 litros. Em um latão, o vovô vendeu 50 litros. Em quatro latões, ele vende 200 litros de leite. Vamos agora para o segundo problema. Olha só. Para fazer uma salada na escola, foi preciso comprar 7 dezenas e 8 unidades de bananas, 4 dezenas e meia de laranjas, 2 dezenas de peras e 1 dúzia de maçãs. E aí, a pergunta é, quantas frutas compraram ao todo? A partir do momento que eu observo os valores, eu também preciso prestar atenção na pergunta. Quando falar o todo, estão lembrados da dica? A gente entende aí uma adição. Em algumas situações, pode também haver a necessidade de fazer uma multiplicação, já que adição e multiplicação são aí continhas com características parecidas. Uma coisa pode estar levando à outra. Mas aí, a gente precisa, antes de tudo, identificar os valores, porque os problemas aparecem aqui, os valores, mas não estão ainda calculados. Então, vamos ver aqui. 7 dezenas mais 8 unidades. Então, a gente identifica aqui. 7 dezenas é igual a 70, mais 8 unidades, que equivale a 8. Então, quando eu falo em 7 dezenas mais 8 unidades, qual o número que eu tenho? 78. Do mesmo jeito, 4 dezenas e meia dezena. Então, 4 dezenas vale quanto? 40. Mais meia dezena. Meia, a gente entende como metade. Se uma dezena inteira é 10, a metade de 10, qual é? 5. Então, quando eu falo em 4 dezenas mais meia dezena, qual é o número equivalente? 45. E agora, 2 dezenas, que é igual a 20. E uma dúzia, que é igual a 12. E aí, eu tenho agora a operação que eu vou fazer. Se eu quero saber quantas frutas compraram ao todo, eu vou somar todos os valores encontrados. Então, a continha é 78 mais 45, mais 20, mais 12. E a Pró colocou a continha aqui armada para a gente observar. Está vendo? E aí, são várias parcelas. O Pró, mas aí tem 4. Na conta de adição, não tem esse problema, não é? A gente pode somar aí, ó, quantos números a gente quiser. Mas a gente tem que prestar atenção que eles precisam estar alinhados, né? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Se tivesse centena, também teria aqui centena embaixo de centena. E quando a gente coloca a continha assim, né? Que a gente chama a continha armada para achar um resultado. A gente começa aqui na adição respondendo, ó, pela filinha, ó, da unidade. Eu sempre começo aí da direita para a esquerda. Então, vamos lá somar as unidades. 8 mais 5, que vai dar 13. 13 mais 0, 13. 13 mais 2, 15. Eita, Pró! E eu posso colocar o 15 inteiro? Não posso, porque aqui eu estou na fila das unidades. Então, eu coloco o número que representa a unidade, que é o 5. E o 1, que representa a dezena, ele fica aqui, na fila da dezena. Eu posso já somar ele agora e aí continuar a soma, não é? Então, ó, o 1 que subiu, não foi? E foi aí porque ele faz parte da dezena. Então, ó, 1 mais 7, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 2, 14. 14 mais 1, 15. Agora eu posso colocar o 15 inteiro? Posso. Eu não tenho mais nenhum outro número, não é? Para realizar a soma. Então, o 15 já apareceu. Qual foi o resultado dessa soma aqui? 155. Então, juntando todos os valores, fazendo a transformação desses valores e no final fazendo a soma, né? A conta de adição, a gente encontra como resposta 155 frutas. E aí, o último problema, ó. Pedro foi à feira e comprou uma centena e meia de laranjas. Deu 40 laranjas para Lucas. E quantas laranjas sobraram? Então, cálculo aí. Uma centena mais meia centena. Que vale quanto? Cento e cinquenta. Menos quarenta. A gente, na verdade, precisa fazer aí duas continhas, não é? Primeiro, eu preciso descobrir aí alguns valores que não estão claramente expostos no problema. Então, aí, ó. Pedro foi à feira e comprou uma centena e meia de laranjas. Deu 40 laranjas para Lucas. Quantas laranjas sobraram? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber quanto é uma centena e meia. Então, a gente descobre assim, ó. Cem mais cinquenta, que é igual a cento e cinquenta. Então, uma centena e meia equivale a cento e cinquenta laranjas. Se ele deu quarenta, a gente já está entendendo aí que é uma ação de dar, de tirar. Então, a continha vai ser a subitração. Então, cento e cinquenta menos quarenta. E aí, realizando a operação, a gente acha o resultado cento e dez. Então, a resposta para esse problema é cento e dez laranjas. E aí, agora, é com você, né? Diante das explicações aí sobre o sistema digestório. Também sobre as dicas aí para resolver situações de problemas matemáticos. A pró termina por aqui. Dê continuidade agora com a atividade que a sua pró ou o seu professor preparou. E até a próxima. Tchau. Legenda Adriana Zanotto